Fala aí meus bacanos, venho trazendo mais um episódio de caçada normal no Acre E hoje venho trazendo pela primeira vez esse jogo que eu queria trazer aqui desde que começou o canal Mas antes você já sabe, pegue sua bolacha preta, seu suco de limão e venha apreciar essa merda Vou botar o nome do meu personagem de arrombado, porque ele vai ser um tremendo arrombado Só de olhar a cara dele e você já sabe, vamos começar a explorar esse pequeno ecossistema Dessa pequenina parte da Amazônia que o Bolsonaro não se atreveria a incendiar Hora de pegar madeira Anos e anos de Minecraft me prepararam pra isso Essa árvore tá precisando tomar biotônico Fultura Ali tem alguns moradores locais, aproveitando um dia de praia Pra quem tá em dúvida se o estado do Acre é ou não é banhado por algum oceano Sim ele é, mas a mídia e o governo não querem mostrar a verdade Eu sou um acreano gente, pode acreditar em mim Confia no pai que eu sou o dono da verdade E encontramos uns jabutis gigantes que o meu avô caçava no tempo dele Mas isso é uma puta ostra grande Aqui as coisas tem um tamanho bastante exagerado Vamos dizer assim, olha aqui Uma nova criatura acaba de criar pernas e sair da água Será que se eu matar ele, eu irei impedir uma nova espécie mais perigosa que os seres humanos de evoluir e prosperar? Deixa pra lá, vamos deixar ele evoluir e acabar com a nossa espécie em algum futuro distante Eu estou penetrando em uma área perigosa Mas mesmo assim eu vou entrar sem problemas Pois é o rio na cara do perigo Puta merda, lá vem os raptores encher o saco O jogo tá dando lag Puta merda, o jogo vai dar lag agora? Mano, olha o tamanho do bicho, o bicho é do tamanho de um cavalo velho Até um escorpião gigante veio me atacar do nada O Ark travou legal agora Então troquei pra esse jogo de MMO com dinossauros Aqui você captura os animais pra montar neles A primeira missão é pegar aquele dinossauro ali na frente Lá vou eu começar essa jornada maravilhosa Caçando dinossauros igual pokémons Anquilosauro eu escolho você Pra quem não sabe, essa é a sede da UFAC, em Rio Branco Olha quem temos aqui É a prima do Ben 10 Vem aqui dissonauro Encontrei outro ator de Hollywood aqui É o Manny da Era do Gelo Vou botar o nome do meu dinossauro de baby Gostei da homenagem, mas por que tinha que ser um dinossauro? Cheguei em uma parte de lutar com dinossauros selvagens Mas começou a me dar uma dorzona de cabeça terrível Sabe quando eu vou jogar essa merda inteira? No dia de São Nunca Já deu Tchau